Eu vou abrir a Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24. Esta é uma história que toda a gente conhece, já toda a gente ouviu falar, mas rapidamente, os irmãos prestem atenção, diz assim, Lucas 24, 13. Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Imaús, que distava de Jerusalém 60 hectares, mais ou menos 11 quilómetros. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleópas, perguntou-lhe, És tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou-lhe, quais? Responderam-lhes, as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse eu quem redimisse Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse, Onésios e tardios de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram dizendo, Fica connosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Mas ele desapareceu diante deles e disseram um para o outro. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles. Os quais diziam, ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém. Pai, uma vez mais eu levanto a minha voz a ti nesta manhã e eu declaro que a tua palavra tem livre curso. Eu declaro no dia de hoje que os olhos do nosso entendimento são abertos, o nosso coração está receptivo e a tua palavra que é espírito e vida torna-se eficaz, poderosa, viva em nossos corações de tal forma que nós saibamos discernir a tua pessoa, Senhor. Nós oramos e nós queremos que assim é. Amém. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Então, nós lemos aqui uma história que seguramente é conhecida de todos os irmãos e nesta manhã eu vou falar de alguns princípios para a comunhão, alguns princípios para a ceia e é muito importante nós partirmos de um princípio. Quando Jesus veio, Jesus fez uma declaração que disse O Espírito do Senhor é sobre mim para anunciar boas novas. Jesus afirmou O Espírito do Senhor é sobre mim para anunciar boas novas. Então, faça isto como um marco na sua vida. Quando nós ouvimos falar de Jesus, sempre será boas novas. Se for alguma má notícia, se for alguma má nova, se for para falar maldição, se for para falar condenação, se for para falar de castigo, e deixe-me dizer-vos, Deus não nos castiga. Deus ama-nos e Deus corrige-nos. Castigo é uma coisa, correção é outra. Presta atenção àquilo que Deus faz na sua vida. Deus veio para manifestar boas novas. Deus veio para transformar o pobre em rico. O débil é forte. O enfermo é saudável. Foi isto que ele veio fazer. Foi para isto que ele se manifestou. Foi para isto que ele veio aos homens. Para manifestar o seu amor aos homens. Para retirar a maldição que pesava sobre o homem e trazer bênção. Se havia alguma maldição geracional na vida dos homens no momento em que Jesus veio e nós reconhecemos que Jesus morreu por nós para nos salvar, toda a maldição geracional ficou para trás e a partir desse instante nós temos uma bênção geracional. Nós somos sangue real. Uau! Eu esperava ouvir um grande amém. Nós não somos filhos do Duque de Luxemburgo, mas nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e essa é a nossa retaguarda. Nós não ficamos submetidos ou debaixo de alguma maldição que tenha imperado sobre a nossa família. Em Cristo, Jesus, as maldições já eram. Agora, bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. E quando as pessoas têm, às vezes, aquele intuito de trazer maldição à vida de alguém fazendo comparação com os familiares, ouça, sabe reverter. isso para a glória de Deus e para a sua bênção. Às vezes, as pessoas, quando falam para nós e reconhecem o historial da nossa família, abanam a cabeça e começam a dizer, é mesmo, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, isso é assim, isso é de família, e falam isto como se fosse uma maldição. Então, saiba, quando alguém disser isso em tom de desprezo em relação a si, é tal pai, tal filho, uau, tal pai que é Deus, tal filho, uau, aleluia! Reverta a maldição. Não fique subjugado ao historial da sua família. Fique dependente do historial da sua família eterna. Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia! Aleluia! O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar boas novas, novas de vida, novas de paz, novas de segurança, novas de sucesso, novas de abundância. Uau! Quando eu falo nisso, eu dou glória a Deus, porque a escassez já era. A escassez já foi. E todos nós seguramente já passámos tempos de escassez, independentemente da situação que possamos viver de fartura, de abundância, porque este é o caminho que Deus preparou para cada um de nós, seguramente todos nós já passámos por tempos de escassez. E se calhar alguns passam ainda tempos de escassez. Eu lembro a tristeza que é ir ao supermercado e nós começamos a pôr as coisas no carro e de repente pensamos mas eu não tenho dinheiro para isto tudo. E a garra vai ao carro, retira e volta a pôr na prateleira. Houve uma época que eu penso que eles me confundiam com aquelas pessoas que põem as coisas na prateleira. Sabe? porque eu punha coisas no carro e depois começava os custos. Já não dá, eu vou e vai arrumar. Alguns deixam lá em qualquer canto, mas eu pelo menos ainda ia pôr no lugar certo. Eu vou lhes dizer, esses tempos já eram. Se alguém passa por esses tempos, faça uma determinação no dia de hoje. a boa nova de Jesus é abundância para a minha vida. Ele veio para fazer isto. E é interessante, ali estavam os discípulos que não tinham tido a revelação de que Jesus estava vivo. Muitas pessoas nos dias de hoje vivem adorando um Deus morto. Ainda vivem a adorar um Cristo crucificado na cruz. Ele já não está na cruz. Eu vou repetir, ele já não está na cruz. Ele saiu da cruz, ele foi à sepultura, ele saiu da sepultura, ele ascendeu aos céus e hoje está reinando para todos sempre. E Jesus virou-se para aqueles discípulos e disse, oh, néxios, ignorantes, é o que significa a palavra néxio, ignorantes. Vocês têm conhecimento e não aprendem. Têm revelação e não recebem. E tardios de coração têm uma palavra e não creem nela. E isto não foi aquilo que Jesus disse apenas para os discípulos a caminho de Imaús. Sabemos o nome de um deles, não sabemos os outros. Talvez a mulher, talvez o filho, nós não sabemos, mas sabemos que eles eram dois e Jesus falou, néxios, ignorantes. então vocês não sabem aquilo que está escrito ou vocês ouvem o que está escrito e não creem naquilo que está escrito. depois de trazer o desafio, depois de trazer a correção, a repreensão, Jesus começa a trazer a resposta e diz que Jesus lhes abriu as escrituras. e a minha pergunta para os irmãos é, os irmãos acham que naquela altura havia assim uma bíblia? Que Jesus puxou do bolso e abriu e começou a ler para eles? Não. Eram pergaminhos, mas Jesus também não andava com os pergaminhos debaixo do braço. Jesus abriu-lhes as escrituras porque ele é a própria palavra. Ele é a própria palavra. Nesta manhã saiba Jesus está na sua vida e ele é a própria palavra. E se há alguma coisa que nós necessitamos aprender nesta manhã é que quando nós lemos as escrituras nós não lemos as escrituras para aprender o que é certo e o que é errado para aprender o que devemos fazer ou não devemos fazer quando nós lemos as escrituras é para nós extrairmos Jesus dela porque é Jesus que é espírito e vida para nós. Começa a ler as escrituras de uma maneira diferente. Diz que lhes abriu as escrituras e começou a falar o que? A falar de Moisés a falar dos profetas mas o que é que ele falava de Moisés e dos profetas? aquilo que estava escrito a seu respeito. Olha vocês não se lembram estou agora a imaginar Jesus com aquela voz calma mansa porque agora ele estava ali para trazer direção para trazer encorajamento à vida daqueles discípulos que estavam tristes vocês não se lembram daquilo que estava escrito a respeito desse profeta que vocês estão a dizer que morreu e que era um bom homem e que fazia coisas boas vocês não se lembram daquilo que estava escrito dele? E eu posso imaginar a emoção do coração eu posso imaginar a emoção no coração de Jesus quando Jesus começou a falar olha vocês não se lembram que foi dito a mulher da semente da mulher nascerá um que pisará a semente que pisará a cabeça da serpente eu posso imaginar Jesus a ficar entusiasmado porque ele sabia quem ele era os outros é que tinham os olhos cegos uau da semente da mulher nasce um que pisa a cabeça da serpente e quando nós pensamos na serpente nós podemos pensar em vários episódios do Velho Testamento vários episódios em que nós vemos a serpente como que uma tipologia daquilo que Jesus fez e alcançou para nós na cruz do Calvário vocês não se lembram que quando no deserto depois do povo ser liberto com mão forte com mão poderosa um povo foi ali amargurado espesinhado maltratado durante tantos anos e Deus abençoou esse povo eles saíram fortes eles saíram saudáveis eles saíram trazendo a riqueza do Egito eles saíram caminhando com o seu próprio pé no meio deles não havia um enfermo no meio deles não havia um que fraquejasse vocês não se lembram disso mas sabem em determinada altura em que eles eram alimentados diariamente diga comigo diariamente mais uma vez diariamente pelo maná maná é pão fresco que vem do céu e nós necessitamos de entender que Jesus estava a chamar atenção para alguma coisa diariamente eles estavam a ser alimentados pelo maná mas houve uma ocasião em que eles acharam que o maná não era suficiente houve uma ocasião em que eles começaram a murmurar e quando eles começaram a murmurar a proteção desapareceu eu posso garantir aos irmãos não estava lá mas posso garantir aos irmãos que já havia milhares de milhares de serpentes no deserto naquela altura mas eles não eram mordidos pela serpente no deserto quando eles estavam alimentados do maná no dia em que murmuraram a proteção saiu e as serpentes começaram a morder alguns deles alô as serpentes já existiam mas não chegavam ao acampamento dos escolhidos de Deus e agora Jesus continua e vocês não se lembram que Deus deu instruções a Moisés para colocar uma serpente de bronze diga lá de bronze mais uma vez de bronze diga mais uma vez de bronze porque é que não foi uma serpente de ouro e foi uma serpente de bronze bronze significa julgamento juízo e maldição e Moisés colocou uma serpente de bronze julgamento juízo e maldição e diz que quando o povo que era mordido pelas serpentes olhava olhava para aquela serpente de bronze isto é só mesmo Deus faz uma coisa dessas não é o povo era mordido por serpentes e olhava para uma serpente de bronze que significa assim como assim como o pecado morde a vida daqueles que estão debaixo da proteção também eles a olharem para a cruz para aquele que foi feito pecado na cruz Jesus não estava como o santo Jesus na cruz não estava como o ser todo glorioso Jesus estava na cruz como aquele que estava a suportar a ira de Deus o juízo de Deus a condenação de Deus a maldição do mundo ouça a maldição do mundo que implica pecado morte tragédia doença pobreza miséria Jesus na cruz na cruz ele era a semente de bronze na cruz não estava como o filho de Deus na cruz estava abandonado por Deus na cruz ele foi feito pecado e assim como que era mordido pela serpente olhava para a serpente de bronze que significa juízo e condenação eles ficavam libertos nós que fomos mordidos pelo pecado olhamos para aquele que é pecado por nós que é juízo que sofreu julgamento que sofreu a condenação e nós ficamos livres livres uau livres 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 e Jesus continuou a ministrar à vida deles vocês não se lembram daquilo que aconteceu quando Abraão estava para emular e sacrificar o seu filho unigénito como Deus providenciou um substituto esse substituto veio mas eles ouviam e eles ouviam e eles ouviam mas os olhos continuavam como que vendados muitos cristãos nos dias de hoje têm os seus olhos vendados porque eles apenas recebem uma nova ideologia uma nova ideia uma nova doutrina é uma coisa nova por isso as pessoas muitas vezes quando querem falar mal e denegrir a igreja essas seitas novas põem tudo no mesmo pacote porque eles têm os seus olhos fechados porque eles ainda olham para as escrituras e eles continuam ainda a viver da árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da ciência do bem e do mal fala do conhecimento do homem e pergunta-se mas porquê qual a razão porque é que Deus disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal parte-se do princípio que o homem quando sabe aquilo que é certo vai fazer certo parte-se do princípio mas na realidade o que o homem faz é o errado por isso a árvore da ciência do bem e do mal o conhecimento do bem e do mal em vez de trazer vida em vez de trazer o que era certo trouxe a morte traz a revelação mas traz morte mas a árvore da vida traz vida traz graça traz poder traz glória traz manifestação uau traz plenitude traz paixão a árvore da ciência do bem e do mal meus irmãos escute isto com muita atenção está focado na pessoa infelizmente infelizmente diga comigo infelizmente dê um toque ao irmão que está só infelizmente dê o que está do outro lado infelizmente muitas pessoas nos dias de hoje semana após semana estão na casa de Deus e continuam a comer da árvore da ciência do bem e do mal eles podem orar uma hora por dia mas passam a vida toda a comparar-se com o outro que ora cinco eles leem dez capítulos da bíblia por dia mas passam a vida a comparar com o outro que lê cinquenta é uma vida de comparação é uma vida de condenação é uma vida centrada no eu eu faço isto eu faço aquilo eu faço mais aquilo outro eu sou assim eu sou assim estão focadas nelas próprias e quando as pessoas ficam focadas nelas próprias sabe o que é que isso significa? estão nuas porque sempre se acham miseráveis sempre se acham incapazes sempre se acham que aquilo que estão a fazer é insuficiente porque estão baseadas no seu acho que tenho que fazer alguma coisa mas aqueles que comem da árvore da vida as suas vidas é restaurada o seu foco está em Jesus não neles diga lá o seu foco está em Jesus e não neles está naquilo que Jesus fez está naquilo que Jesus alcançou está na justiça está na obra consumada está na vida está no gozo está na exuberância eu gosto de dizer isto está na exuberância quando nós bebemos e comemos da árvore da vida nós somos exuberantes porque nós não olhamos para nós mesmos porque sabemos que em nós mesmos somos fracos mas aquele que está fraco diga eu sou forte o que está pobre diz eu sou rico o que está doente diz eu sou saudável uau porque porque agora nós bebemos e comemos da árvore da vida não sufoque em nós foca-se nele nos dias de hoje deixe-me dizer muitas pessoas há que quando chega o tempo até de ir à mesa do Senhor não participam da mesa do Senhor do Senhor porque não sabem valorizar a mesa do Senhor continuam a vir focadas nelas próprias eu não sou digno eu ontem aborreci-me com a minha mulher eu ontem até nem é normal mas até disse uma ageneira e não participam da mesa do Senhor porque não têm conhecimento nem revelação de que a ageneira que disse o aborrecimento que teve com a esposa com o marido ou com quem quer que seja o facto de se ter ficado irado no dia anterior ou até no dia do próprio culto posso fazer aqui uma confissão espero que a minha mulher não me vai bater eu já discuti com a minha mulher antes de vir para o culto até aprender a ficar calado e sabe uma coisa quando eu vinha para pregar és um hipócrita tu és um hipócrita ainda há bocadinho estavas todo irado com a tua mulher a mulher que Deus te deu a mulher que é a mulher de Deus para a tua vida mas de repente fora daqui Satanás que esta minha discussão já está tratada na cruz e agora vocês dizem será possível que o pastor fizesse uma coisa dessas sempre culpa da minha mulher o que é que vocês saibam obrigado por isso amém os outros só sorrisos incrédulos mas pronto sabe uma coisa nós não nos focamos em nós e quando nos aproximamos da mesa do Senhor nós necessitamos que os nossos olhos estejam abertos vejam o que aconteceu Jesus depois de lhes falar a palavra depois de abrir não é os profetas depois de abrir os Moisés de Moisés também lhes falou dos salmos não está no versículo 27 mas está depois no versículo 44 diz que Jesus falou da lei de Moisés dos profetas e dos salmos porque era isso que os judeus aceitavam eles não aceitavam nada mais e Jesus falou-lhes tudo isso para dizer eu estou aí eu estou na lei eu estou nos profetas eu estou nos salmos eu estou aí aprendam de mim aprendam de mim e vejam uma coisa o pecado a maldição a condenação a morte a miséria entrou no mundo ouçam com ouvidos de ouvir entrou no mundo porque alguém tomou o que não lhe foi dado e deu de comer ao outro eu volto a repetir alguém tomou o que não lhe foi dado e deu de comer ao outro e as bênçãos de Deus na nossa vida não são tomadas não são arrancadas as bênçãos de Deus na nossa vida são para ser recebidas uau e a morte entrou por comer diga lá comigo a morte entrou por comer a vida vem por comer na noite na noite em que foi traído Jesus tomou o pão deu graças partiu e deu e deu e deu e deu quando nós chegamos à mesa do Senhor nós sabemos que nós apoderamos melhor nós aproximamos desta mesa com o coração grato e nós não vamos tomar nós não vamos arrancar nós vamos receber aquilo que foi dado e quando comemos ouça bem quando comemos nós temos a certeza da vida nós temos a certeza da vitória olha nós temos certeza de vida e vida em abundância nós temos certeza de vida e vida de vitória em vitória de glória em glória vida exuberante porque é a vida de Deus em nós veja o que aconteceu assentou-se com eles tomou o pão verso 30 abençoou o pão partiu o pão e deu-lhes e quando Jesus faz isto os olhos dele se abriram os olhos dele se abriram e quando os olhos se abrem nós temos a revelação de quem Jesus é nesta manhã nós necessitamos buscar a Deus para que os nossos olhos se abram a bíblia diz que os olhos do entendimento estão seguidos segundo a vontade do diabo por isso é que há pessoas que não conseguem ver é segundo a vontade do diabo mas o diabo tem uma cabeça que já foi esmigalhada é aquela serpente cuja cabeça foi esmigalhada porque Jesus veio esmigalhou essa serpente e se ofereceu a si mesmo como o pão vivo que veio do céu para nós lembra-se eu pedi há pouco para nós dizermos a palavra diariamente diga lá comigo diariamente mais uma vez diariamente mais uma vez diariamente eles iam buscar o maná diariamente 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 devemos alimentar-nos do maná devemos alimentar-nos do maná e sabe uma coisa quando eles comiam e tiravam o maná demais estragava-se mas agora nós temos o maná que podemos comer comer, comer, comer comer ficar em maná não é em barrigados é em manizados em bibelados em palavrados que quando se toca sai palavra que ela nunca vai estragar ela garanta a nossa vida garanta a nossa proteção garanta a nossa segurança garanta que no lugar onde estamos ainda que haja serpentes ainda que haja forças malignas ainda que haja coisas mortíferas nada disso nos faz dano algum porque nós estamos cheios da palavra e quando participamos da mesa do senhor nós participamos da mesa do senhor sabendo que ali está o pão vivo deixe-me dizer o pão foi de maldição foi de maldição com o suor do teu rosto trabalharás para comer o pão nos teus dias eles já trabalhavam antes mas eles trabalhavam no meio da abundância eles não trabalhavam para comer eles trabalhavam tendo toda a suficiência toda a abundância mas eles trabalhavam porque o trabalho é divino amém podem dizer amém primeira vez na bíblia primeiríssima vez na bíblia que nós ouvimos falar de sangue não que esteja explícito foi quando Deus matou os animais para cobrir Adão e Eva um e outro falam de transgressão mas agora ouça com ouvidos de ouvir e guarde isto primeiríssima vez na bíblia que nós vemos pão e vinho juntos fala de bênção bendito seja o senhor Deus de Abraão e bendito seja Abraão e Melquisedeque vem e traz pão e vinho aquilo que por si só era como uma maldição estando separado quando ficou junto ficou abençoado trouxe a revelação trouxe entendimento trouxe compreensão trouxe uma dimensão nova Abraão tem o entendimento desta nova dimensão e diz a bíblia que Abraão traz e consagra a Melquisedeque o dízimo de todas as coisas e diga comigo o dízimo representa o todo diga com convicção o dízimo representa o todo Abraão tem o discernimento de que todas as coisas vêm de Deus todas as coisas pertencem a Deus e Deus vem e Deus oferece o seu sangue Deus vem e Deus oferece o seu corpo Deus oferece a sua palavra Deus oferece a sua vida e Abraão tem o discernimento de que tudo que ele tinha pertence a Deus e ele entrega o dízimo de todas as coisas então quando nós temos este entendimento de que todas as coisas pertencem a Deus nós temos o discernimento para reconhecer que nós pertencemos a Deus simples todas as coisas pertencem a Deus nós pertencemos a Deus eu vou repetir todas as coisas pertencem a Deus nós pertencemos a Deus e se eu pertenço a Deus e se o irmão pertence a Deus como é que nós somos impedidos de beneficiar de tudo aquilo que Deus ganhou para nós então eu vou dizer-vos pessoas que são impedidas de participar da comunhão da comunhão pessoas que são impedidas de participar do corpo e do sangue de Cristo por alguma coisa que tenham feito é falta de revelação é falta de discernimento estão no grupo daqueles a quem Jesus chama de néxios insensatos que têm palavra mas não recebem a palavra que ouvem a palavra mas não reconhecem o poder da palavra porque a palavra nos livrou diga comigo conhecereis a palavra e a palavra vos libertará mais uma vez conhecereis a palavra e a palavra vos libertará e Jesus é a palavra Jesus livrou-nos Jesus libertou-nos Jesus purificou-nos Jesus santificou-nos e muito obrigado por esses améns falem baixinho falem baixinho também Jesus perdoou os nossos pecados e limpou de nós toda a transgressão toda a iniquidade tudo isso foi tirado da nossa vida por isso nesta manhã quando nos aproximamos da mesa do Senhor nós fazemos com a revelação revelação de que ao participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus nós somos renovados e restaurados e temos forças forças que se apoderam de nós para a jornada na nossa vida assim aconteceu no Egito quando eles sacrificaram o cordeiro pintaram as portas e a Bíblia diz que eles comeram tudo comeram a cabeça comeram as entranhas do cabrito as pernas os lombos eles comeram tudo do cabrito e eu gosto de pensar para cada para cada parte do cabrito que eles comeram há uma explicação mas eu gosto muito de pensar eles comeram a cabeça cabeça fala de sabedoria cabeça fala de inteligência e deixe-me dizer esta é a minha convicção não estou a dizer que é da Bíblia é a minha convicção cada vez que participamos da mesa do Senhor nós ficamos mais inteligentes ficamos mais sábios quando nós temos a revelação de que nós estamos a participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus sabedoria de Deus unção inteligência graça discernimento ideias criativas vem a cada um de nós quando nós participamos da mesa do Senhor conscientes conscientes daquilo que nós estamos a fazer passamos a ter a mente de Cristo é a minha convicção também quando eles comeram as entranhas do animal há pessoas que estão doentes nos seus órgãos internos há situações de enfermidade que não se vêem a olho nu mas estão nos seus órgãos internos há tumores há cancros há polipos há caroços há coisas que se tem nos órgãos interiores deixe-me dizer quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor nós também estamos a comer nós também estamos a comer das suas entranhas e as suas entranhas são cheias de força cheias de vida cheias de saúde cheias de poder cheias de glória e se o cancro é maldição cancro é maldição então nós ao participarmos da mesa do Senhor a maldição vai embora é a sua vida a sua saúde a sua saúde é a sua saúde eles comeram as pernas fala de cansaço aquele povo estava cansado durante 400 anos de ser maltratado mas quando eles comeram as pernas do cabrito eles tiveram forças para a caminhada que estava diante deles muita gente cansada nos dias de hoje eu vou vos dizer igreja do Senhor eu quero trazer uma exortação a vós muito do cansaço que existe na igreja do Senhor é por falta de disciplina é porque as pessoas não dormem o suficiente só possam ouvir um amém aí ou quem as pessoas não dormem o suficiente as pessoas querem fazer as coisas de Deus ao seu belo prazer e ao seu jeito eu vou vos dizer o sono é dado por Deus eu vou repetir o sono é dado por Deus não negligencie aquilo que Deus deu para fazer aquilo que o irmão acha que é melhor nós precisamos por todas as coisas no lugar certo tempo a dormir diga lá tempo a dormir eu pus isso em primeiro lugar tempo a dormir diga lá tempo a dormir mais uma vez tempo a dormir mais uma vez tempo a dormir e diga assim tempo a dormir diga mais uma vez tempo a dormir sabe o que é que dormir significa? descanso e quem não vive a vida cristã em descanso está a viver a vida cristã debaixo da lei que está baseada no seu esforço e o descanso está baseado naquilo que Jesus fez pode dizer amém e é para mim que o pastor está a falar ah não dizem é mas é mesmo para vocês e também para aqueles que nos vão ouvir descanso é muito importante e eles comeram das pernas eles tiveram forças para a caminhada os discípulos de Imaú tinham acabado de fazer 11 quilómetros de Jerusalém até a sua casa e depois Jesus partiu o pão o que é que aconteceu? diz que eles se levantaram e fizeram 11 quilómetros de volta para ir a Jerusalém para dizer que tinham visto o Senhor eu também era capaz de fazer 11 quilómetros para cada lado mas de carro oh meus irmãos o que nós necessitamos de entender quando participamos da mesa do Senhor nesta manhã todo o nosso ser todo o nosso ser é restaurado espírito alma corpo tudo o que diz respeito à nossa vida é restaurado e quando nos aproximamos da mesa pão e vinho corpo e sangue nós precisamos de entender bendito seja o Deus de Abraão bendito seja o nosso Deus o nosso Deus o nosso Deus e o nosso Deus o nosso Deus